Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Oitavo episódio da série Carnaval Antigo vs Carnaval Moderno e hoje eu vou falar daquele quesito que vocês tanto adoram, que vocês tanto gostam Alegorias O quesito Alegorias, ele é avaliado pelos jurados pela concepção ou seja, a ideia que o carnavalisco teve para contar o enredo e também pelo acabamento dos carros E a linha de divisão do Carnaval Antigo vs Carnaval Moderno eu vou colocar no início dos anos 90 quando deu-se a forma do Carnaval Grandioso que hoje conhecemos para este quesito Da mesma forma que o quesito Fantasias, o quesito Alegorias ele depende muito do poder aquisitivo das escolas E até meados dos anos 70 as escolas de samba nunca tiveram assim um carro alegórico que realmente marcasse época As Alegorias eram bem modestas e tinham a intenção unicamente de ajudar a contar o enredo Porém, com o surgimento dos patronos e paralelamente com o surgimento de John Zin 30 para o Carnaval As Alegorias começaram a ganhar uma forma maior ganhar mais vida, a ganhar uma maior importância E nos anos 80, efetivamente, os trabalhos dos carnavalescos começaram a se destacar Entre eles, o de Fernando Pinto, Arlindo Rodrigues, Max Lopes e, claro, do próprio João Zin 30 E os anos 80, ele foi o período de transição entre o Carnaval mais raiz, onde a alegria do sambista predominava para aquele onde a estética ganhava o maior destaque As escolas que tinham menos poder aquisitivo elas ainda vêm com as alegorias pequenas alegorias que realmente assim não chamavam a atenção compõem o desfile ali para o entendimento do enredo Mas, claro, aquelas que tinham o maior poder aquisitivo Essas escolas vêm com alegorias maiores, mais luxuosas e, claro, com maior criatividade pois, com dinheiro, a criatividade do carnavalesco aquela ideia do carnavalesco ela pode ser colocada em prática Sem dinheiro não adianta ter criatividade, tá? Pois, realmente, a ideia não vai 100% para a avenida Recursos para dar efeitos especiais às alegorias especialmente o movimento aos carros já existiam desde o final dos anos 70 mas eram bem mais modestos do que nos dias de hoje E a partir dos anos 90, a coisa cresceu de vez graças aos diversos recursos que as escolas passaram a receber seja da subvenção da prefeitura, dos patrocínios e, claro, da ajuda dos seus patronos Então, o carnaval chegou ao status de espetáculo a um espetáculo estético onde a beleza das alegorias juntamente com a tecnologia utilizada e a iluminação elas acabavam se destacando nos desfiles elas acabaram tomando o lugar dos sambistas fora o tamanho que praticamente dobraram ou triplicaram de uma década para outra mas, evidentemente, quando uma coisa cresce assim de uma hora para outra sem ter um planejamento sem ter uma preparação tem os seus contrapontos tem suas contrapartidas e o que ocorria muito nessa época era quebra de carros alegóricos não que eles não existissem antigamente na verdade, ocorria demais só que uma coisa é uma alegoria pequena quebrar a outra é uma alegoria gigante quebrar no desfile e aí era bem complicado para o pessoal do apoio o pessoal da força das escolas que empurravam os carros alegóricos aliás, um outro ponto desse carnaval mais antigo os empurradores realmente, o manejo das alegorias se dava mesmo pela força desse pessoal hoje, nós temos carros motorizados então não temos mais essa necessidade do pessoal do apoio até tem para orientar o motorista para, de repente, se ocorrer algum problema dar uma mãozinha mas a força mesmo quem faz é o motor nos dias atuais e assim, gente entre todos esses recursos que surgiram, essas novidades que engrandeceram o carnaval um deles a meu ver é que realmente é o ponto principal de separação do carnaval antigo para o carnaval moderno que é a iluminação pois uma alegoria passar sem iluminação na avenida ela praticamente morre por mais bonita que ela seja estou mostrando aqui algumas imagens de alguns exemplos e a gente percebe que realmente há uma diferença um carro com iluminação ele ganha muita vida é a alma do carro alegórico então esse, a meu ver é o ponto principal do carnaval atual e esse atual que eu vou falar não é nem dos anos 90 mas sim esse dos anos 2000 esse mais recente esse que nós estamos vivendo agora em relação às outras épocas e claro tem outros fatores também que eu não posso deixar de lado dentro do final dos anos 90 temos aí o pessoal de Parintins que tem colaborado para dar efeitos às esculturas realmente é algo que engrandeceu ajudou a engrandecer esse espetáculo nós tivemos aí as alegorias vivas do Paulo Barros apesar que foi um estilo que teve uma época acabou que não vingou por mais tempo durante o carnaval nós temos aí os chassis acoplados uma alegoria na verdade são três dois carros alegóricos formando um só e tudo isso compõe o carnaval atual e uma alegoria gente ela não se faz apenas pelo trabalho artístico que tem lá no barracão com os escultores com os pintores com os ferreiros mas para ela ganhar forma é preciso considerar também os componentes o pessoal que vai compor o carro e como já falei a iluminação isso que realmente é a forma de um carro alegórico eu falo isso porque de repente você passa na Presidente de Várias vê um carro na concentração e fala isso que coisa feia coisa simples só que realmente ali é apenas a base do carro o carro não está pronto ele somente está pronto na avenida e no balanço da comparação entre o antigo e o moderno obviamente foi um quesito que cresceu e muito ao longo dos anos hoje nós temos alegorias que marcam épocas marcam gerações fora outras que acabam sendo até mesmo ocultadas por outras mais belas como por exemplo a Águia Redentora entre tantas outras que acabam marcando os desfiles um trabalho artístico que eu lamento muito não existir um espaço um museu para que essas alegorias sejam expostas durante todo o ano para todos os públicos uma grande pena e gente alegorias é a marca do carnaval moderno por mais que alguns queiram negar alguns sejam mais saudosistas sejam mais resistentes os carros alegóricos realmente é o que tem tomado a atenção atual das pessoas no desfile tá legal? então olha sobre isso que eu tinha para falar desse quesito deixa aí os seus comentários o que você pensa do quesito alegorias e até o próximo episódio que será o último sobre São Benredo valeu o próximo episódio